Garantir que todas as crianças da educação infantil e do ensino fundamental tenham acesso aos mesmos conhecimentos. Esse é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular, que vai passar a valer no ano que vem. Cantando os alunos da Samara, do primeiro ano do ensino fundamental, estão aprendendo um monte de coisas, inclusive a ler e a escrever. Até o nome da escola serve de inspiração para entrar no mundo das palavras. A gente trouxe a música, então dentro da música a gente vai ali pegando as palavras que se iniciam com as mesmas letras. A letra começa com o que letra? E é trabalhando de forma interdisciplinar que a professora pretende desenvolver a competência de leitura dos alunos. Afinal, aprender a ler é uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular para os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. A habilidade inclui interpretação de texto, capacidade de fazer inferências e de reconhecer gêneros textuais. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo do que deve ser dado em sala de aula. Ela determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos do país matriculados na educação infantil e fundamental devem aprender. A ideia é diminuir as desigualdades regionais. Todos os estudantes têm as mesmas oportunidades de aprendizado. Então a gente universaliza o ensino, de outro lado a gente garante que todos terão o mesmo direito e a mesma atenção no Brasil como um todo. As redes de ensino poderão adequar seus currículos, tendo a base como referência. Para os alunos do ensino infantil e fundamental, a Base Nacional Comum Curricular passará a valer em 2020. Já para os estudantes do ensino médio, a base deve ser implementada até 2022. E na escola que a gente conheceu, na área rural do Distrito Federal, todos já se preparam para colocar em prática ano que vem a nova base de ensino. Gradativamente a gente vai fazendo esses momentos de estudo, aliado ao currículo da Secretaria de Educação, a gente poder aprimorar as práticas pedagógicas da escola.